e bora fazer dinheiro meus amigos com aplicativo que realmente está pagando e esse novo joguinho aqui eu tenho prova de pagamento dele para mostrar para vocês hoje é domingo então não podemos perder tempo e eu vou mostrar apenas aplicativos e jogos que já tem prova de pagamento para você colocar dinheiro no bolso o mais rápido possível eu gostei demais desse aplicativo aqui esse é apenas um dos jogos que tem disponível nesse aplicativo ontem eu recebi esse pagamento dele vejam só ontem dia 31 de agosto tá aqui hoje é dia primeiro que eu tô gravando o vídeo e aqui 9 dólares e 40 centavos vamos ver quanto é vai dar aqui ó 50 reais e 56 centavos que é o valor que vocês viram aí na capa eu vou clicar aqui ó e enviar para eu aceitar né o pagamento beleza aí ele já vem direto aqui para o meu saldo aí amanhã o PayPal já envia automaticamente esse valor para minha conta do PIX cadastrada lembrando que nesse vídeo ainda vai ter joguinho pagando via PIX também tem gente que não baixa aplicativo só porque paga via PayPal tá deixando de ganhar dinheiro viu saiba disso esse joguinho aqui ó é para gente responder perguntas jogo de quiz é muito simples eu vou clicar em entrar ele vai procurar aqui os oponentes são seis clica aqui para quer dizer 16 né vai selecionar Bora eu contra Kleber são três rodadas pessoal adivinha seis respostas mais populares neste local é como se fosse um jogo de quiz ó diga o nome de um meio de transporte colocar aqui ônibus ó tem que ser rápido cara botou o avião eita eu tenho ônibus 20 pessoas dinheiro para mim ele aceitou se eu colocar carro carro eu tenho que ser mais a carro 32 beleza tá vendo aqui ó então eu tenho que colocar mais pessoas aqui do que ele foi outro pessoal bicicleta bicicleta 10 pessoas ó peguei muitas pessoas tô vencendo o cara aqui ó deixa eu ver outro meio de transporte liguei uma dica ele colocou o que nada deixa eu ver deixa o tempo acabar aqui trem poxa será que vai vencer não acabei vencendo aqui ó tem trem avião acertei os pontos que tinha mais aqui é o placar tal tal ó são sempre melhor de três rodadas contra cada oponente aí o final você vai clicar aqui para receber os pontos né que vão te ajudar no jogo depois segunda rodada e agora pergunta diga algo que você sempre leva ao sair de casa mochila cara botou carteira tá certo poxa mochila ou sacola né colocar aqui bolsa bolsa chover não bolsa não foi o que é que leva guarda-chuva errado coloca aqui boné ou chapéu boné foi roupas dinheiro poxa mesmo dinheiro cartão cartão de crédito me lembrou bem aqui ó cartão de crédito não poxa acabou o tempo cara venceu essa eu fui ruim ela tem aqui chaves é mesmo telefone celular rapaz como não lembrei desse para vocês verem como o joguinho realmente é massa né pessoal bem animada agora nós vamos para a última rodada pontos triplos então tenho que acertar essa aqui é que vale mais diga um lugar em que você você pode nadar piscina piscina opa acertei aqui a maior já foi piscina chovei praia posso andar na praia praia mar tá certo isso aqui já foi já acertei mais cinquenta por cento da galera é deixa eu ver qual é o outro lugar rio rio podemos nadar no rio né não então clica aqui ó inserir rio agora mais onde fala aí pessoal deixa aqui nos comentários se você gostou desse joguinho eu achei ele bem massa banheira represa não já vai acabar o tempo aqui eu venci beleza o vencedor mar lagoa aço de rio bom vamos ver aqui o total eu venci beleza aí a cada uma dessas três rodadas é que vale um nível e eu falei isso de nível porque esse aplicativo de jogo você vai conseguir ele baixando esse aplicativo aqui que eu trouxe essa semana no canal né falei que ele atualizou adicionou novamente a opção de saque aí via PayPal e aí você vem nessa opção aqui ó de extra games para você conseguir acumular pontos ao baixando outros jogos e aplicativos aí você pode selecionar por raiz payment que é o que que vão te dar a pontuação maior maior quantidade de moedinhas douradas eu selecionei esse aqui ó easy payment né que é o que vai dar a pontuação mais fácil e selecionei esse joguinho aqui ó vai me dar 168 pontos eu só preciso chegar até o nível 11 aqui né a cada três partidas daquelas individual com a pessoa equivale ao nível e aqui é só eu cumprir a tarefa e já era eu recebo aqui a pontuação tá então o joguinho que eu escolhi que eu estava utilizando é esse aqui pessoal caso vocês queiram saber que aí eu baixei ele nesse aplicativo aqui para cumprir justamente essa tarefa e aí tem várias outras opções de mais jogos que você pode utilizar jogos muito bacanas também outros aplicativos geralmente são jogos simples mesmo divertidos fáceis de você pontuar e aqui em cima nós vamos ter também aquela outra opção de aplicar de jogos para você baixar e receber pontos por minuto e outra parte bacana desse aplicativo é o seguinte que ele fica aqui com todos os aplicativos que você tem instalado no seu celular e você pode ativar essa opção aqui de cima que é de rastreio digamos assim né de monitoramento e aí você vai usando outros aplicativos e vai conseguir ganhar pontos para esse e principal também é chato que fica aparecendo um monte de anúncio então depois que você não for usar mais de um aplicativo de renda extra você tem que desativar essa função outras opções que nós temos aqui para pontuar é o gira e ganho do app onde você pode gerar algumas vezes ao dia começa com dois giros grátis sempre é você pode ganhar até 2.000 pontos mais giros é bem bacana e também você pode convidar amigos ao invite e aí você vai ter o seu código e o seu link de convite né vai receber pontos por cada amigo convidado para você fazer o saque é só clicar aqui em reward que a gente pode sacar via paypal como mencionei o valor mínimo é de 10 dólares que foi o que eu solicitei comprar uma pequena taxa ele pagou aquele valor de R$ 9,40 né que vocês viram tá aqui né o pagamento é R$ 9,40 e o valor que eu recebi foi de R$ 50,56 realmente aplicativo confiável pago rápido viu apenas dois dias úteis o dinheiro já estava na minha conta então ponto super positivo aí para ele valor máximo aquele saque de 80 dólares então se aplicativo bom que realmente está pagando tem que trazer para vocês e o link para download vai ficar no primeiro comentário fixado e agora eu quero mostrar a vocês outro aplicativo e agora agora pagando via pixel que continua pagando já saquei esses valores aqui do aplicativo como vocês podem ver valor mínimo muito baixo de 12 centavos saquei outros valores também e para você acumular pontos dele é muito simples até o joguinho aqui principal também é bem fácil tem algumas outras opções de tarefas que nós podemos fazer o objetivo principal que é o seguinte você tem um tempo né o cronômetro e aí você tem que colocar os bichinhos aqui na fila e você não pode repetir eles nem na horizontal e nem na vertical ele não pode aqui por exemplo aqui em cima não tem esse rosinha então coloco ele aí ele já tem aqui então não pode ser ele então aqui vai ser o que acho que vai ser o azul que não tem aqui na fileira não tem até o cachorrinho então vai ser o verdinho que ainda não tem então você precisa ir completando aqui esses espaços chover aqui ó que vai ser o cachorrinho que ele não tá em nenhum dos lugares e aqui vai ser esse carinha rosa então coloco ele é assim que funciona aí com isso você pode assistir os anúncios para receber suas moedas que é o que a gente precisa para conseguir fazer o saque já mostrei esse é para outras vezes aqui no canal que eu não vou me estender tanto tá falando sobre ele aqui em cima você tem o check-in do aplicativo onde todos os dias você pode garantir mais quantidade de pontos tem essa opção aqui ó de prêmio que são as tarefas do aplicativo que você pode realizar para também acumulando pontuação extra tá do app você pode também convidar amigos clicando aqui no centro e aí você vai ter esse código e o seu link de convite outra coisa que você pode usar aqui para sacar é as moedinhas verdes e aí você vai clicar aqui nessa opção de cima que você pode sacar até 200 reais mas aqui pessoal é só com indicação tá que você consegue sacar tanto que eu nunca consegui sacar esses valores para vocês verem como realmente é difícil aqui é melhor você focar só no joguinho mesmo para que você consiga acumular o máximo de moedas douradas possível para sacar bem rápido a outra coisa você pode ganhar esse dinheiro verde até jogando esse mesmo jogo aqui ó na opção de desafio é você pode conseguir alcançar no objetivo que aí você consegue retirar os 200 reais e você jogando lá também você ganha as moedas douradas né que para fazer o site ó só você clicar aqui embaixo retirar e quanto mais você joga aqui ó vocês podem ver que o valor aumenta que você pode receber eu posso sacar 13 e 30 porque eu já estou no nível 16 ao 30 né se eu passasse mais de nível receberia 16 reais e dependendo aqui ó do nível que eu alcance o valor de retirada é bem maior então quanto mais você joga maior o valor de saque que você pode retirar também do aplicativo só clicar aqui em retirar tudo e aí você pode sacar no pagbank ou via pix só preencher aqui as informações aplicativo muito bacana também está pagando tá de confiança o link dele vai ficar também no primeiro comentário fixado esse outro aplicativo aqui pessoal ele também está pagando muito rápido ele também paga via pagbank a partir de valores baixos você tem essa opção aqui de jogos ó que você não precisa fazer o download deles para você pontuar e você só precisa jogar eles por alguns segundos ou 30 segundos 50 segundos vai depender muito do jogo tá não precisa baixar eles e aí também é limitado você pode jogar quantas vezes quiser ao dia para você ir recebendo a pontuação aqui do aplicativo que essa opção aqui ó de jogos e você pode sacar a partir de um valor bem baixo no pagbank que é de 50 centavos e aí nós temos um real dois reais cinco dez até 50 reais do pagbank e ele realmente está pagando já saquei acho que duas ou três vezes esse aplicativo mostrei até uma prova de pagamento dele aqui no canal e além dessa opção de jogos você pode acumular essas moedas douradas ou para sacar fazendo outras tarefas que aí ou você pode baixar outros aplicativos tá que ele está sugerindo ou você pode entrar nessas outras opções aqui também que aí você pode encontrar mais jogos e apps para baixar e também acumular muito mais moedinhas douradas porque as tarefas do app mesmo né elas são bem limitadas você tem a opção de convidar amigos só clicando aqui para ganhar pontos aqui vai ficar o seu código de convite esse é o código do canal quando você entrar no aplicativo ele vai pedir um código se você quiser pode utilizar esse ó que é o que tá aparecendo aí na tela você já vai começar com mais alguns pontos aí para fazer o site clicar aqui no símbolo de carteira e quando atingir a pontuação suficiente é só selecionar o valor e o pagamento é muito rápido apenas alguns minutos aplicativo também muito bacana muito obrigado a todo mundo chegou até aqui deixou lá que se inscreveu até um próximo vídeo e agora bora fazer dinheiro